Boa tarde, compadre. Boa tarde. Já vacinou seu gado? Sim, compadre. Conta a febre afitosa, não tem crise. Meu gado está 100% vacinado e protegido. Amigo produtor, faça a sua parte. Entre 1º e 30 de novembro, vacine o seu rebanho de bovinos e bubalinos. De mamando a caducando contra a febre afitosa. Aplique a vacina na tábua do pescoço. Vacinou? Comunique o Indéia. E não esqueça da vacinação contra a brucelose. Campanha FESA Mato Grosso.